Tem um espelhinho agora Nossa, não, nossa não Mas dá pra te ouvir bem e o charo fica bem baixinho É, fica bem melhor Eu tô me vendo no espelho, ô espelho Ai minha imersão, ai minha imersão Nossa, o reflexo seu fica muito estranho, velho Não faz sentido ser tão grande esses reflexos Parece que é uma câmera Vamos viralizar hoje do YouTube Quem que vai gravar? Eu gravo Poxa, é dia de dia até gravar 900 MC? O que é isso? McDonald's A gente não tem dinheiro, né? Não A gente é poreb É bem uma experiência de YouTuber Espera aí, cadê o Léo? Léo? Léo, para de comer, velho Para de comer Faz, faz, faz mukbang Vamos fazer mukbang Vamos fazer mukbang Oi galera, hoje eu tô fazendo mukbang com o Léo Léo, faz um ASMR pra gente Mastiga, homem Terminei de comer, já Ah, bro É, o cara tá trolando, velho O cara tá trolando, velho Bora Ih, a gente começou no metrô, velho Essas aventuras de todos os metrô Aventura de metrô Tá espotado, esquece Ih, eu tô escutando um barulho aqui Porque eu tenho um blub, 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 blub Cuidado, um peixe vai atacar a gente Eu tô, tô ouvindo Acabei de ouvir Não sei se tá no lado de cima, eu acho É, eu não sei se tá no lado de cima, eu acho É, eu não sei se você... Eu diria que é pra esquerda ali Mais bem Skibri Skibri Ah, talvez seja pra esquerda mesmo Vamos atrás do novo amigo Pode, pode Encontramos uma passagem secreta A passagem do secreta Onde está Skibri? Onde está Skibri Deep? Skibri Drop Toilets Que estranho, eu tinha ouvido isso Tem um bicho invisível Tem um bicho invisível? Tem um bicho invisível Eu vi um bicho ali em cima Eu vi um bicho aqui em cima Aqui, ó Ih, ih, ih O que é isso? Eu não sei Parece coisa do estúdio Ghibli, né? Ah, é, calma, buss Calma, buss Calma, buss Calma, buss Calma, calma, calma Calma, 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 calma Pode, pode, pode Dedé, cuidado, Dedé Ih, caiu Ele tomou Ih Tô com 13% Só pra avisar Puta que pariu, velho Quase Nossa, achei que eu ia morrer, né? Bora, 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 bora Tem um Skibri, tem um Skibri, tem um Skibri Ele é o invisível, não é? Não, não é Não, não, não é Eu acho que ele era o símbolo, André E deu o símbolo, Marko Zolf, velho É pra cá, né? É, isso mesmo É, é Nos aventuramos bastante hoje Tem que pedir pra deixar o like, senão não tem call to action e não ganha like Quando eu começar a gravar, se inscreveu um like Eu vou falar no já, hein? Ok Um, dois, três e já Like! Aventuras, aventuras de Skibri Sai, Leo, sai Oi, galera, hoje eu tô fazendo mukbang com o Leo Leo, faz um ASMR pra gente Mastiga, homem Antes Tô gravando Oh, tá vendo? Travou pra caralho Aventura de metro Tá espontado, esquece Tô escutando Tô escutando o barulho aqui Oh, tá escutando? O segredo da luz O Blame Blob? Como? Esse local está abandonado, mas tem Atrás do novo barulho O cara não gravou meu berro, né? Mano, calma Encontramos uma passagem secreta A passagem do secreta Posso estar bom Estou lá se escondendo Estou escondido? Aqui, ó Ih, ih, ih O que é isso? Eu não sei, deve ser um monstro novo Parece coisa do estúdio Ghibli, né? Ah, calma, moço Calma, moço Calma, moço Tô vendo vocês Ah Ah, ele expande, mano Calma, 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 calma Ih, ele caiu Ele tomou Ih Nos aventuramos bastante hoje É, o like não saiu aqui, tudo bem Bom dia, flor do dia Vamos comprar equipamentos Estão de ninho O que vai gravar hoje? Deixa comigo, deixa a resposta O que vocês querem comprar hoje? O que vocês querem comprar hoje? É um microfone No totem do Minecraft, não No McDonald's Nós vamos comprar Microfone Nosso confeito é legal também É, que dá pra comprar um e dois microfones Pode subir Ih, ih Totem do McDonald's É que nem pedir Big Mac Plop Jóia Cadê o Léo? É, cadê a câmera? Léo? Ô, mano, tem coisa nova aqui Eita, ô, ô, ô Calma aí, calma aí Ah, você compra agora O green screen agora Tipo, não é De grátis, mano Você tem que comprar com o MC McDonald's Aí, ó, eu falei, ó Faz tudo sentido Mas, ó, tem como comprar chapéus Vocês querem comprar alguma coisa? Eu quero que tu vai te fuder, rapá Ai, ai, ai Muito agressivo Eu tenho direitos Fala aqui, vamos fazer uma aí 3, 2, 1 e Skibiridó 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 Ronald Skibiridó O cara meteu o Ronaldo, velho O cara voltou pra 2010, velho Ronaldo Meia muito no Corinthians Vamos pra estação mais uma vez Calado, fulgado, velho Que porra? Próxima estação Next Station Carandiru Pesou o clima, velho Tem um negócio verde no chão O que é isso no chão? É uma lanterna É uma vacância, mano É uma Sniper Pega aí, velho Pega aí, velho Ó, mostra pra eles o unboxing da Sniper E isso aqui é uma Sniper Piu, piu, piu Luz, o que você acha do fato de você ser a estação menos querida de São Paulo? Sem comentários Olha, bola de gosma Uh, é, eu tô sem espaço pra poder pegar isso aí Eeeeee, vamo pra cima, Grêmio É os guri Oso 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 O3D, hein? Bicho aqui, tem bicho aqui, tem bicho aqui Eu escutei passo também Eu escutei uma respiração I'm breaking the chemicals here Que porra Que porra Que porra Olá senhor, tudo bem? Como é que o senhor Ai, vai lá, para Nossa, a explosão mais broxante que eu já vi na minha vida, velho Como você se sente fazendo a explosão mais... Ah, 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 calma Ele tá aí? Tá aqui Leo Pô, tá que porra Pum 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 Mano, ele se matou? Ele literalmente meteu a barba? Pum Pum Eu acho que eles, eles acendeu as armas, as bombas dele nele meu e pulou na gente Nossa, mas eu tô sem, eu tô sem UI nenhuma agora, tipo, tá só aparecendo o Leo pra mim É, né, tá só o Leo, é Opa Ó o amiguinho, ó É o amiguinho, entendeu? Ah, é o Skibri É o Skibri É o Skibri Mano, ele vai atrás o Skibri, mano O Leo, o Leo tá buscando conteúdo, hein Aí tá O Leo tá... Netgear, ele é o Virou Bear Grylls É, só que o Bear Grylls tem uma equipe de paramédicos pronta, né? O Leo acho que não tem Ele queria abrir um abraço no Skibri, ele não aguentou A gente deixou um monte de item pra trás, uma briga Eu tinha gosmin, ia ser o pior, mano, eu tinha gosmin Mas metade dos itens que a gente ganhou, a gente não, tipo, a gente não gastou pra comprar É verdade, ele pegou uma das lanternas, né? Hã? Ó, zero, yes Zero, nossa, ó Ó como é bom Vamos SUS, vamos pra cima, SUS Olha o SUS, vamos SUS Vamos SUS De graça pra gente, a gente reviveu de graça Vamos SUS, proteja o SUS Doa pro Rio Grande do Sul, doa pro Rio Grande do Sul Doei Nossa, subou filme pra cacete né, mano? Cacete mas não consegue gravar alguma coisa Acabou Todo mundo aí, todo mundo aí Ia, 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 ia O cara sentou Dá pra sentar Dá pra sentar? Dá, ué Como que senta? É o que tá aí E? A, dá mesmo Caralho, que sensacional Vocês querem comprar alguma coisa? Eu quero que tu vá te fuder, rapá Ai, ai, aió Skibiridoro ? 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 Oh, não Sniper E essa aqui é uma Sniper Unboxing Unboxing O que você acha do fato de você ser... O que você acha do fato de você ser a estação Minos-Kibidi de São Paulo Sem comentários Ah, eu tô sem espaço pra ter pegado isso aí Eeeeeeeee! Eee! Que bom que você gravou, velho! O uso... 3D hein? Eee! É o Lula Molusco! É o Lula Molusco! Ai, olha o apar... Ele tentou, hein? Ó, ele explodindo a gente... Nossa Senhora... Foi isso mesmo! Os Alims foram mortos rapaziada... Os Alims foram mortos... Caralho, velho, o Skibri Cadê o Skibri? Skibri foi embora Olha o Skibri foi embora Vamos de graça pra gente, a gente reviveu de graça Vamos, Skibri, proteja o Skibri Doa pro Rio Grande do Sul Mano, tá muito difícil de pegar view Que absurdo, velho Caralho, mano No meio da eu xingando ele Tá difícil pra dedéu, velho Antes a gente explodiu, se matou Fizemos entrevista, usamos microfone É, eu acho que é melhor a gente fazer tudo lá embaixo Trit, velho Trit demais, eu gostava quando a gente fazia as entras aqui Quebraram meu jogo É, Delgis é teu Os jovens no McDonald's compram bastante McChicken Não, só dá pra comprar um Só tem dinheiro pra um Não Mas o que vocês compraram, velho? Esses dois, ó Vamos pra cima, Grêmio Vamos pra cima, Grêmio Tomando o Quaid com o Poe já gastou, velho Não dá pra segurar, velho É muito divertido, velho Não dá O que você acha? O que você acha disso? Eu acho muito interessante A forma como ele lança o confete Não existe nada igual Repetindo o que ele disse Não gravei, tá? Vamos nos aventurar em mais um momento de metrô São Paulo Ó, quem que paga a conta de luz nesse lugar, velho? Não faz sentido Nossa, foi muito poético o que você fez, mas não gravei nada, tá? Fala de novo aí, não deu pra ouvir, mano Fala de novo aí Uh, ser ou não ser, eis meu dedão Aqui estão Quer mais nobre o espírito Tomar dardos ou setas Neste ultra-gentifado Ou tomar armas Neste mar de calamidades Para pôr-lhes fim Resistido Não tá dando pra ouvir, mano Repete Vamos buscar, bicho Vamos buscar, bicho Olha, aqui tem dois ossos Filmos ossos Olha, Cidade dos Ossos Cidade dos Ossos Cidade dos Ossos Ai, ai, eu sou pecado Ai, ai, chama Ai, o bichão, olha o bichão Olha o bichão Joga uma coisa Joga uma coisa Joga um osso, joga um osso Ahn Aí, Dedé, como você tá? Tá bem? Tem que jogar nele, eu vou morrer Bora Eu vou morrer Ah, tá, ok, boa Vamos dar uma voltinha Vamos descer mais o andar Nem dá pra descer mais o andar Opa, tem um bicho lá embaixo Tem um bicho lá embaixo Alguém ilumina pra mim Vem cá, tem um bicho aqui embaixo Alguém ilumina pra mim ali? Caralho, velho, é uma cobra A cobra é o lobo do homem A cobra, ali perto da esquecer a atame Olha, que barulho é esse, velho? É, que é a coroa Porra Ah, fez algum barulho Ah Aqui fica Par, enjala a rabbi Tá todo mundo vivo? Tá vivo ainda? Eu tô vendo Mano, que barulho é esse, mano? Tem alguém se debruçando muito, velho Foi um corpo que saiu voando Foi um corpo que saiu voando Aaaaaaah Dedé Tô bem, né, eu disse Tô bem Ali, o Léo morreu, o Léo morreu Tomei de capturar o corpo dele Ah, tem um bichimim, tem um bichimim, tem um bichimim Ah, puta que pariu Eu tô vivo, eu tô vivo Mas eu perdi metade da vida É, ele se matou Eu também O bicho morreu? O Léo morreu Eu vi o corpo dele aqui embaixo Morreu Mano, eu só vi o corpo dele saindo voando, velho Tá lá embaixo, é um? Não, aquilo lá é a cobra, não é? Do outro lado Bicho Olha aqui, ó Ah, tá Pega o microfone dele, pega o microfone, porra Eu vou tentar, só que A missão pra pegar o microfone agora é bem ardiloso Olha a cabecinha dele, velho Olha a cabecinha arrastando no teto A cena de você arrastando a cabeça pra mim é a mais O bicho morreu, pelo menos, né? É, o bicho morreu, o explosivo morreu E aí, tem quanto que vive o filme ainda? Tem 19% Dá pra fazer alguma coisinha Não faz uma caretagem, não Dá pra fazer uma picaretagenzinha Ah, ah, o que que é isso? Socorro, velho André, está vivo? Tá Caralho, o André foi mil QI agora, tá? Ah, o explorador Ele foi embora, ué, por que ele foi embora? Ele veio daqui Então vamos pra aqui Não, não, mas ele acabou de... Bro, ok O caminho de volta é pra lá, tá ligado? Ah, é? É Eu perguntei exatamente isso Não, não, tá O cara foi pra lá Não, não É que o conquistador saiu por lá, mano O cara tem um arpão, mano Que bizarro O cara tem um arpão, mano, que bizarro Não, ele me deu um arpão Que foi isso? Que foi isso? Que foi isso? Mano Ah, tem um bicho ali, ó É ele É ele Oi, amigo Fala com ele, André, basta pra ele I, I, I Como você está, senhor arpão? Sai correndo pelo outro lado ali, tenta subir, porra Ah, acabou o filme É, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora I, 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 I Eu tomei um daninho Eu tomei um daninho da explosão Mano, a explosão me deu um dano por trás da parede Nossa, que bizarro Nossa, mano, que bagulho bizarro esse bicho novo, mano Assustei, real É o... É o bicho arpão Ele já chega armado assim... Tipo, pra comer cu de curioso e acabou, véi. What the fuck? Lel... Lel! Lel... 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 Lel! 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 Lel, vem cá, Lel! Vamos assistir, Lel! Teletubbie? Eu consigo sentar e colocar? Não, né? Não, tem que colocar... Aqui tá uma merda. Os jovens no McDonald's compram bastante McTiki. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Vamos pra cima, Greg! Vamos pra cima, Greg! Vamos nos aventurar em mais um Momento de Metrô São Paulo! Ó, quem que paga a conta de luz nesse lugar, véi? Não faz sentido. Olha de novo aí. Olha... Ser ou não ser, eis... Meu dedão. Quer mais nobre o espírito, tomar dardos ou setas neste ultra-gentifado ou tomar armas neste mar de calamidades para pôr-lhes fim. Resistindo. Não tá dando pra ouvir, mano. Não tem teste. Olha... Cidade dos... Cidade dos... O que que você acha? Aqui! Eu vou fazer bichão! Eu vou morrer! Joga nele! É só jogar! Joga alguma coisa! Joga um osso! Joga um osso! Não deu certo, rapaziada. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tem que jogar nele! Eu vou morrer! Os caralho fazendo nada! Aí pronto! Tem luz lá embaixo. A cobra é o lobo do homem. A cobra... Liberta-se que se ela tá, amigo. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Socorro, André! O que que é isso? O que é isso? O que é isso? É ele, eu acho que se vai... Oi, amigo. Fala com ele, né? Basta pra ele. É ele mesmo! Ele mesmo! O que é isso? Faltou 900 mil, mano Mano, o meu bugou Ele terminou de reproduzir no meio Pô, mas você consegue salvar e ver depois, véi Sim, eu salvei Espero que salve a versão de vocês, não a minha É, coisa eu tenho gravado Ah, mano, ô, 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 tá muito mais difícil o jogo, cara Gostei do desafio Um bom desafio para bons jovens Que são CLT e tem mais o que se preocupar Tristeza, cara Ah Triste Ah, que triste isso Ah, que tristeza Que tristeza